E hoje eu vou conversar com a doutora Mara Deise, neurologista infantil que está aqui ao meu lado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. Bom dia, doutora Mara. Bom dia. Obrigada pela sua participação, que é a primeira vez aqui no programa por você, mas de muitas outras, né? Eu agradeço o convite. Bom, explica então pra gente, pra começar, pra quem ainda nunca ouviu falar, né, o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno persistente de um déficit de atenção e ou hiperatividade associado a uma impulsividade. Ele tem que estar presente em dois ambientes, no caso da criança no ambiente familiar e também na escola, e no caso de adulto em outros ambientes como o ambiente de trabalho e também a vida acadêmica. Como é que a gente pode perceber? O que a criança apresenta? Quais são os sintomas, né, que os professores... Na maioria das vezes, acho que é a escola que dá esse gancho para os pais, não é? Sim, geralmente a escola é que chama a atenção da mãe, do pai, para que seja... Investigado, né? Investigado, que leve a criança para uma melhor avaliação, tanto da parte médica quanto de outros profissionais. E o que essa criança demonstra, doutora? O menino, ele é muito mais hiperativo e impulsivo do que a menina, numa proporção aí de três meninos para cada menina. Então, o menino, ele apresenta uma agitação psicomotora, uma dificuldade da criança em prestar atenção e atrapalhando a sala de aula. Então, a professora chama a família para que seja resolvido esse problema. Já a menina, ela é mais desatenta, então ela não atrapalha muito a escola, o andamento da sala de aula. Então, ela é muito menos subjulgada, muito menos divulgada em relação ao menino. Acho que os meninos já são mais arteiros para a natureza. Mais agitado, então acaba atrapalhando mais a sala de aula. A criança que tem o TDAH, qual é o tratamento? Ela sempre tem que ser medicada? Qual é o tratamento? É, sendo diagnosticado, que geralmente procura um especialista que pode ser médico, pode ser psiquiatra, pode ser o neurologista, né? E também as outras especialidades. Fechando o diagnóstico, tem toda a fase comportamental, que ela é tratada de uma maneira com os psicólogos, uma terapia comportamental e assim medicamentosa também com os psicoestimulantes. Certo. E é para o resto da vida, é por um período, dá para precisar isso? Essa criança sempre vai ter que tomar essa medicação, sempre vai, ou depois é um tratamento e volta tudo ao normal? Então, assim, vai depender do que vai ser no futuro, do que essa criança, esse adulto almeja no seu futuro. Nós temos casos no consultório, nos hospitais, que a gente atende ambulatório, que uma vez diagnosticada, 100% certeza que essa criança tem problema realmente do TDAH, é para o resto da vida. Então, ela pode ser medicada até a fase adulta, não tem problema, porque se já foi feito um comparativo entre crianças, quanto antes medicada, com um grupo controle de crianças não medicadas, as crianças medicadas conseguiram ter um desenvolvimento, uma profissão muito melhor do que aqueles que não usaram o medicamento. Certo. Porque essa medicação faz com que ele preste mais atenção, com que ele tenha mais tranquilidade, seria mais ou menos isso. Exatamente. E aí ajuda no desenvolvimento escolar, tudo isso? É, no caso de psicoestimulante, né, que tem vários famosos aí no mercado, ele ajuda a controlar tanto essa parte impulsiva, quanto melhorar a atenção da criança, e com isso não ocorre repetência, não ocorre alteração dessa parte escolar. Muitas crianças chegaram a perder o ano, porque tem esse transtorno... Por conta que foi desatento ao hiperativo, não conseguiu atingir as metas da escola, e aí tiveram que ser retidas. Sim, acontece. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Ficou faltando a gente falar alguma coisa, e gostaria que você deixasse um alerta, então, para os pais, em relação aos seus filhos, quando realmente precisam ter, né, que levá-lo a um profissional, porque, na verdade, só vai ajudar a criança, né? É, como a gente já falou, quando bem diagnosticado, quando bem acertado o diagnóstico, a parte medicamentosa é muito importante, mas nem todas as crianças que têm problemas escolares, elas são portadoras de TDAH. Tem outras alterações dentro da vida escolar, por exemplo, a criança que teve uma prematuridade, uma criança prematura, então, às vezes, ela acaba não tem... Ela desenvolve um TDAH, mas a base inicial do problema não foi realmente o TDAH como a carga genética. Já veio uma alteração de uma comorbidade. Então, assim, tem que ser muito bem avaliada. E quem? Nada melhor do que os profissionais para fazer essa avaliação, porque a medicação em si é uma medicação de difícil acesso. Só mesmo os profissionais capacitados é que conseguem prescrever. E é meio que aquilo que você falou até antes, há pouco, que, na maioria das vezes, as avós... Ah, mas você era assim, fala para o pai ou para a mãe. E é o que você falou, né? O profissional, sim, é que está preparado, apto para falar se a criança tem ou não, né? Se não tem, ótimo. E se tem, vamos tratar. É, porque na maioria das vezes, como a gente já falou que é da alteração genética, quando a gente está conversando com os pais nos ambulatórios, ou mesmo no consultório, os pais se veem na criança, olha, eu era desse jeito. Então, tem muitos pais que relutam contra a medicação. Ah, mas eu era desse jeito, nem por isso me tornei uma má pessoa. Realmente, não se torna uma má pessoa, mas a medicação, às vezes, ela vai ajudar e potencializar essa profissão da criança. Por exemplo, ela pode ser algo melhor, medicada, quando estuda, porque, querendo ou não, o estudo, ele exige muita concentração, ele exige muitas horas sentada. Então, a pessoa que tem... E atenção total, né? Total. E a pessoa que é portadora do TDAH, ela não tem uma atenção muito sustentada. Ela acaba se agitando, ela acaba lendo e tendo que relevar várias vezes. Isso acaba sendo cansativo. E não é porque ela quer, né? Porque é dela isso. É dela, é da pessoa. É igual descobrir que tem diabetes. A pessoa acaba ficando portadora de diabetes. E é um tratamento ao longo da vida. Portadora de hipertensão arterial. É ao longo da vida também que é feito o tratamento. O TDAH, quando diagnosticado e provado que a criança também é portadora, é um tratamento ao longo da vida. Tanto tratamento psicológico, quanto tratamento neurológico. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho e ainda tem novidade.